Mariana Braga, filha da apresentadora Ana Maria Braga, bom, entrou numa treta. Ela deu sua opinião sobre as vacinas e foi atacada, detonada na web, então ela resolveu falar. Confira aí e diga, ela tá certa? Tá errada? O que é que você acha? E não é à toa que tem um vespeiro formando na minha casa hoje, por isso que eu resolvi entrar ao vivo. Eu não mexi no vespeiro, eu fui responder a um seguidor sobre o que ele achava, porque eu geralmente de vacinas, em geral, eu só falo no privado. Eu escolho tratar somente na mensagem privada, eu inclusive dou meu número de celular, para poder falar áudios mais longos, eu direto. Os meus seguidores sabem, quem já recebeu áudio meu por WhatsApp, eu dou meu número, eu realmente quero deixar claro aqui que eu não sou anti-vacina, eu não quero levantar bandeira nenhuma, eu quero só viver minha vida, tá? André Neves, vacina é vida. Olha, cada um tem o direito de escolher, certo? O que a gente coloca no nosso corpo ou não. Então, é vida para você, pode ser não ser vida para outras pessoas, tá? Então, primeiro assim, terapia genética por RNA mensageiro não é vacina. A vacina foi um outro método usado, né, no começo do século passado, que é diferente do que se apresenta hoje para a solução do Covid, que finalmente não foi uma solução. Pode sim ter salvado vidas, com certeza, principalmente de imunossuprimidos e idosos, mas o que a gente viu é que realmente não para a transmissão do vírus, né, começa por aí. Então, a obrigatoriedade de você impor isso deveria ser sempre duvidada, porque, primeiramente, a gente tem que ter nossa liberdade. Pelo bem ou pelo mal, falem de mim. Isso minha mãe me ensinou. Independente dela ter a posição dela relativa à terapia genética, relativa à saúde, eu tenho a minha, eu tenho a minha autonomia. Em relação ao dinheiro, se o dinheiro vem de lá ou de cá ou da minha mãe, não importa. O dinheiro é meu, porque se eu não estivesse usando esse dinheiro, eu não posso usar o dinheiro seu, eu vou usar o dinheiro do outro. Quem disse que é o dinheiro da minha mãe? O dinheiro é meu. Deixe que digam, que falem, deixa isso para lá, vem para cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também? Que tal bater um papo gostoso com alguém? Então, essa para mim é assim. Fiquei pensando nessa música hoje, porque se alguém está aberto a diálogo, essa sim é a pessoa que eu estou interessada, não é alguém que fala, olha, essa é a minha bandeira, que absurdo você, que tem uma outra bandeira, que primeiro que eu não tenho, que tem uma outra opinião, e que você é uma irresponsável, que tipo de pessoa é essa? Eu não estou nem aí para essa pessoa, finalmente é bloqueio e tchau. E pode me denunciar, porque não vai achar nada na minha conta, que o Instagram tenha a pachorra de me tirar daqui, por enquanto, porque não vai achar, não vai achar, não estou incitando ódio nenhum, não tem nazismo, não tem nada, nenhum ismo na minha conta, e nem achismo também. O que eu falo é sempre baseado em doutores que eu sigo, em pesquisas que eu sigo desde que eu tenho minha filha há 12 anos. Eu pesquiso mais a fundo o tema das vacinas, aí não falando de terapia genética, tá bom? Então, é uma coisa que eu pesquiso, e é uma pesquisa pessoal minha, que eu não tenho calibre aqui para botar é público, o que eu acho, por isso que eu falo, quem quer saber mais sobre a minha opinião, eu falo pessoalmente, eu respondo cada mensagem privada, cada solicitação, quem está aqui sabe. Então, não estou nem aí para a opinião de esquerdo ou pata, que eu vou falar esquerdo ou pata, que é uma doença mental, essa coisa da política que virou. Isso mostra realmente, é uma macaratice do Estado brasileiro, que não importa qual cor que está lá, qual partido, qual líder que vocês querem pôr, não acreditem em política, simplesmente isso. Eu sinto muito, eu não me interesso, eu realmente tenho a possibilidade nessa vida de correr pela tangente e não depender de decisão política de ninguém, fazer comentário infeliz o satanista, que é uma agenda satanista que eu acredito nisso, tá? Então, não me venha aqui chegar na minha conta e falar o que for, e me deixe minha mãe em paz, deixa minha mãe em paz, ela me respeita, respeita integralmente, tá entendendo? Quem é que alguém vai chegar aqui de fora e me dizer minha mãe que não gosta de mim, agora eu entendo porque a Ana não gosta da filha dele, mas quem é, que mentalidade é essa? Realmente é deprimente, assim, mas eu não vou me permitir deprimir com isso, mas é patético, eu prefiro dar risada, porque é isso que eu aprendo, eu vou dar risada de mim mesma.